Música 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 Issoεί, não pode eu mandar? Qual É que vos livros passeram? Eu lembrei quando fui avançando o ver, O que é isso? Eu vou fazer isso. Eu não sei. Você tem que ter isso aqui? Não, é isso aí, não é? Você vai fazer isso aí? Isso aí? Isso aí? Isso aí, sim. Você vai fazer isso aí? Você vai fazer isso aí? Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Amédi. Amédi, te lhe vai! Amédi? Neste, como é? Eu te acolho, eu te acolho. Eu te acolho. Eu te acolho, eu te acolho. Eu te acolho. . 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 Meu nome é Sanova que tem aqui, nós somos de Sanova e Moutuba. Nosso que nós já fizemos muito tempo de Pau Mão. Você já faz isso porque é que você não está no campo de fresco. Então, vamos lá. Então, vamos lá nas courtes. Nós temos aqui, a gente que faz essa rua, e estamos na sua construção. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. e já que a pata o vóra Pó, o que é que se fa a bále? Que é má bá mê ká ló Pá pata konfondi a wán rán O che pata kifumbo búgbá kbé La ti monjek pá, bi ouanche inxé Ou búnere Eh, tabag bintán Ale kó a wán rán wá ló bé Konma jé, ló ré kó ré Asile magé Kamá tojú ré Lele tá wán yibón kwenye E, abi sáilej O que é isso? A propósito desse depósito. Já devem dizer que fez uma pessoa que não tem o quê que tem. Por isso que você não tem que fazer a lei, sim. Eles farão muito importante também Primeiramente, eles não conseguem ficar com eles Depois disso, os acordarmos para receber a Então vamos lá, vamos fazer isso E aqui vamos cá, os acordarmos Isso aqui eles vão comer As pessoas, pessoas tão muito ainda, são todos os que a gente quer que cê. Eles o acham que o corpo não pode fazer isso. Quando a gente poderia pegar um pouco mais antes de fazer isso não. Os rápidos, eles podem ficar fazendo isso. As pessoas não fizer isso, eles podem ficar... Eles podem mexer em casa ou não? Sabe o que você quer dizer isso? Isso é o Senhor por adivá-la. Deixa o primeiro-papá. Obrigado. 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 O quê? É isso aí! Eu vou te ver. Eu vou te ver com ele. Você pode ver se não disse ele, eu não vou te ver com ele. Então eu vou falar. Eu vou te ver com ele. Vai todos os que soube. Eu vou te ver com ele. Você pode ver assim? Que eles nos disseram. Vocês não são? Quem não escolhe O Norいます тогда... ... se aprendemos a Aliar existe. Eu o racontei ali com a Alarão. Mas hoje,. Aqui está ali pelo Deus do VIP. Mas isso dizemos que o filho está aqui com trouxemos friosos. É um senhor dizemos na� flexibility. Hoje a gente espera a pouco oferecer a parte do irmão. featuring esse irmão contra o irmão sociais. Consideramos que o filho está aqui com você e isso aqui. Excellent. Ele vaiques ao depresso Então ele vai para plantar Ele vai para plantar A para a outra numa parte Essa é uma nova futebol que você fez E aí A minha própria futebol Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso No entanto, eu vou fazer isso Você vai alhar Na parte, você pode ir , , , , , , , . . . . você não faz uma coisa, ela faz um alho e sozinha, você não precisa se conseguir, você se esqueça que você consegue um alho na mão, você tem que ser rio, você não consegue se fornecer em qualquer um alho, você não consegue se fornecer, então eu vou fazer aqui uma coisa, você não conseguiu fazer isso? Você pode fazer isso aqui em Alasicópico, para quem se fornecer, você vai ter que fazer isso aqui? A pessoa está leco adeçando para a palestra de alheio, E não sou eu para cá, você vai fazer isso aí no hospital. Certo aqui. Quem morar e se vai fazer isso aí? Se você tem que me ver, nós vamos lá fazer isso aí. E ele vai fazer aqui. Então ele vai fazendo isso aí. E quem morar e não podemos fazer isso aqui. Eles vão fazer isso aqui. Que se vai fazer isso aí. Ele deve ter todo o que deve fazer, mas uma pessoa a vinha na rua, seu filho que está ocupada, e você não pode ter uma vida. Você também pode ter um negócio de onde está, que você pode ter uma vida interna, se você quiser que você seja tão ganado do que se a fazer, se você tiver um coração tão durado, se você tiver um coração muito pato, se você tiver um coração tão maluante, delos a Martão nos seguidores e como Belatorian lembra se depois dos pôv expérios estãoando cancellation e é muito ruim não é significar tu quer que cam enfriar se com ela depois se inscrever já está em torno e não Está ouvido O que é isso? já ilk d demais, antes de eu beber o cachorro arte Bombolistragueira E, quando a Colobáia fala, ela só deixa a missão nadando aqui assim caíramo bars Tem um mas seguidor nacimento de corobos Um sentido, apesar de eu morrer, eu busco pessoas que precisam mesutizaram no cachorro o pe种анеia orçada Então, Jesus tivesse candy Para fazer o Research 17 2 1, 18 182, 183, 193, 214 167, 218 239, 231 ElesORAm o que acontece com uma garrafa, ela acha que não é como uma garrafa. Quando eleva uma garrafa, ele mostra de um bom homem. E os irmãos que fomos atender, um todo o quê, uma garrafa de Deus. Não há várias garrafas com ela. Temos que falar uma garrafa, mas uma garrafa com educa, a gente que não tem muita garrafa e não tem muita garrafa e não. Temos que sermos oradores que somos atendidos para depois de passarmos a garrafa uma garrafa. É que o que nós somos atendidos, movimentos a mamães que nos suas urnas está dizendo que nós temos o que temos. Isso parece assim que não háнибудь filhos que você encarra na terra deANDA comoäg Useis, vamos pensar no seu喝 Hakim Vamos dizer que seu Unternehmen brilhos irá ficar fracassada das saernas Salinas do senhor Bem... Você não pode regrinar-se mas Você não pode regrinar? Ami, né? Isso... Acar livre de Deus Você não pode regrinar-se Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou dizer que é o big bean. Vocês vão entender isso. Você deverê ligar fita. Você gente pode usar esse nível. Quem sabe se NPC pode usar o gelo de Alha. Você pode usar esse nível 30. Isso faz isso. Você pode usar esse nível. Você pode usar o gelo de arce luz que não pertencemos. as vidas estão aqui, as vidas são 1, 2, 3 centímetros, eu vou apenas fazer a ma varit, eu vou pegar a maiti, então, eu quero deixar a vidas aqui, eu quero fazer a marroma, a filha do que vem, mas vim, e a ela vai sofrer, assim, Então ele vai fazer isso mesmo, então ele vai fazer isso mesmo dos anos, E o que ele apresura a fazer isso mesmo, então ele vai fazer isso mesmo. Então, quando você não sabe se você não sabe se você não sabe se eu morrer. Daí a consequência de você ir no príncipeiro. Então, quem é? Quando todo mundo quer? A sua vida até mesmo em casa. Olha só que você quer dizer, Se fazer isso... Ah, vamos lá! Como, o que você quer dizer? Quem sabe se está muito bem quieta? O que você quer dizer uma coisa que estão fazendo isso, mas você pode saber que ele é ruim para ela. O que você quer dizer que estão fazendo isso, vamos lá, vamos lá! Eu não vou falar, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Então, ela diz que ele não fazia a coragem de produção. Você pode ir ao seu país. Se alguém faz um dos química isso ou não fazia você que há nós quemos fazer. Seu país que a gente faz isso também vai ao seu país. Então, se você quer construir um dos química. Se você quer criar um dos química também. quando recorre, quando Europeuco tem vários indivíduos, mas eles estão no meio a gente, mas eles ficam no meio a gente, mas eles ficam com os ossos, eles podem fazer e eles ficam no mundo, eles ficam em mais um processo de pesquisa, com que os cargos eram vários quebrados, por isso eles ficam na mesma forma, eles ficam em mais que nem nosso trabalho, eles ficam em mais. Eu tenho que ver se assilarar a quem acabou e se despedirar. Eu tenho que ver se confrontar com vóbulos. O que é que é que é isso? de química, que é uma coisa que faz mais. Neste momento, quando a gente acha que é verde, Vượt. O que é verde? Neste momento, a gente ver com fichas, não vai ver com que seja verde. Na pele com fichas, o que vem preta? Não vai ver com que seja verde. Para que a gente fala assim, e a gente vê, a gente vê que é verde. Aí você vê que é verde, as pessoas estavam jogando aqui, elas já estavam fazendo duas ruízes e estão fazendo duas ruízes, elas ainda não tinham um ataque aqui, elas não tinham questionado como MPK 101010, MPK 151515, MPK 2040. Para continuar fucking, aconsela de Dieu, é o poder acalhante de alguma opção. Ai dois invas, as crianças em um bairro avconductal. Então não Bonusdoér interessantes... Oốm de que eles está aqui com dois com os movimentos aqui no site da Coletooff. 가능ce de pensar o que eles conseguem. Então deixa tudo dizer Oche Quotaquil��. Então se ela lê, os solicitos conseguir aqui, o gol. Tudo derr間 de sao ler? который он сделал apesar de seolher em todos os exemplos pronuncia mecânia éغ hubrã ele assim goma ele assim Goma ele assim égville que ele atrasa ele assim eleστia ele e seu time então seu tempo ele ficaLike ele seja ele já ele ele Então, quando um movimento essencial, vocês viram diá, quando eles vão entrar no local, eles vão entrar no local, então ele vai entrar no local, ele vai ter no local, enquanto ele vai entrar no local, ele vai entrar no local, então ele vai entrar em locais, principalmente em locais. Então, ele vai entrar no local. O que é isso? Eu tenho que dizer que essa normalmente é o local das pessoas. O que é isso? Então, você pode ter um dinheiro para você, por isso elas podem ter um dinheiro pra ele. Então você vai ter um dinheiro lá? Você pode ter um dinheiro pra vocês, mas que você pode ter um dinheiro, você pode ter umaola demais para vir a rar, e vamos fazer um dinheiro. Estamos fazendo um dinheiro que nunca vai fazer, você não consegue mais ambiadas etc. Ou você pode ter um dinheiro que nunca vai fazer. É isso aí, então você vai ter um dinheiro para vir. quando nós fizes-se aqui os Foundation's Clubione, nós Continuamos aqui quando fazemos um lieolinja no prorro. vesse aqui se presente, set 25 anos atrás nosстаçosinhos e de 80 anos, quando nós fazemos um processo no trrito no frigorífico e durante 2 anos, hunNER D bookione 700 e 20 anos. agora você faz feliz e com um filho em umスト eggs andダgânio, ela footnou ali em uma esposa verrória, porque ela evoluiu em um� saints e menude com f kontrollARI . Se inscreva no canal e intervista. Se inscreva no canal e ativista. Ome Olha Ome Ome Então, se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. �만 de guiltyitation. Você vê que Jesus... ...masca e está em cima. Se alguém quiser, eu posso repetir e não ... Mas você diz assim que você quer dizer algo que você quer dizer. Ou eu sei que você quer dizer algo. Eu posso deixar de fazer isso. Mas carro de uma vez, é que você quer dizer nada. Mas você pode usar algo? Nós não temos nada. Quero dizer que você quer dizer que você quer dizer... Você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer ou... Quero dizer que que você quer dizer que você quer dizer... E quando você tirar um corpo, você vai fazer um corpo, Ele nos levará um corpo, Mas que o seu sonho combina com o seu corpo, Você vai ver que precisa de um corpo. Mas a cria o seu corpo, E o seu corpo o seu corpo, O seu corpo e a sua vida. Então, nós vamos lá, Agora, estamos lá, Nosrbos né outros. Nós olhemos lá, Nós não temos que fazer um corpo. Então, vamos lá, vamos lá. Mas eles vão t cook, vamos lá, vamos, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá para nós, vamos lá? Vamos lá? Elas sind as escolas e as escolas e recepidas pelo amor da flavoursソ Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.